Olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, sim, eu estou de tranças! Sim, estou de tranças e hoje eu vim fazer uma que fala falando um pouquinho mais sobre as minhas tranças. Então, caso você tenha alguma dúvida referente a alguma coisa que eu ainda não tenha esclarecido das tranças, comenta aqui embaixo que vai ter um montão de vídeos sobre tranças pra vocês, tá bom? Bem, gente, tô aqui passando protetor solar nos dreads também porque eles são muito importantes, tá? Tem que estar bem hidratado. Então, tô aqui passando o quê? Protetor solar, porque agora eu sou uma pessoa que passa protetor solar, gente. Eu descobri que a minha pele precisa de um pouco de hidratação, sabe? E esse protetor que eu uso, ele além de proteger, ele hidrata a pele também. Então, já faz duas coisinhas, né, gente? Mas você já se inscreveu no canal? Pois é, como vocês podem ver, já que vocês estão aqui de pertinho, ó, eu fiz, na verdade, três técnicas em uma só. Eu fiz dreads, como vocês podem ver, tem dreads coloridos e pretos. Eu fiz tranças, que aqui, ó, dentro tem uma trança e depois eu só fiz uma trança de novo com rosa por cima. E tem também twists, ó. E além de tudo, eu sou bem abusada e coloquei uns cabelinhos aqui, ó, junto do cabelo. E eu vou passar hoje... Mano, eu tô sem espelho, velho. Peraí. Prontinho. Mano, sem espelho não dá, eu sou míope. Não tô enxergando nada do meu rosto, vocês não tem o chão. Pronto, estou passando essa base aqui da Ruby Rose. Fazia tempo que eu não usava ela. É a L19. E eu vou ser bem desplicente e passar com esse pincel mesmo, de pó. Porque eu trouxe outro e não trouxe. Aliás, gente, essa make vai ser uma das makes mais fáceisinhas que eu já fiz no canal, assim, de complementos de maquiagem. Entosses, como vocês podem ver, se vocês não sabem, eu tenho um side cut. Isso fez com que as minhas tranças ficassem em menor quantidade. Temos 30 tranças aqui agora, gente. 30 tranças, quando eu digo, é tranças, twists e dreads, tipo tudo. Eu gosto dessa base porque ela é baratinha e depois que ela oxida, ela fica bem parecida com o meu rosto. Então, eu demorei cerca de mais ou menos umas 5 horas pra fazer essas tranças, no total, até queimar as pontinhas. Certo? Eu não vou passar corretivo nessa make, é só um pãozinho mesmo. Vou pegar essa palheta aqui da Ruby Rose também. E aí eu mesclo dois tons claros pra passar aqui na região onde tem que iluminar e tal. Mas não vou ser corretivo hoje. Ah, que a janha é bem simplesinha mesmo, viu, amiga? Então, o material das minhas tranças que eu usei dessa vez foi lã. E os cabelinhos que vocês viram são cabelos orgânicos, mas se você quiser inventar, você pode colocar jumbo. Mas eu só coloquei os cabelinhos mesmo pra fazer uma graça. E agora, nas outras partes do meu rosto, que eu não iluminei, eu vou passar um pouquinho desse pó. Ele é bem escuro, gente. É um pó compacto da Zanf, da Pérola Negra. E eu acho que a cor é areta. É um tom bem escuro mesmo. Na verdade, eu acho que ele nem é pro meu tom de pele. Mas eu passando assim, bem pouquinho, assim, com batidinhas, ele fica perfeito. E o pó é muito bom, ele sela bem. Ele é bem ótimo. Eu nunca achei um pó que eu conseguisse fazer contorno. Porque os pós sempre iam até a minha tonalidade. E olha que a minha tonalidade nem é tão escura assim, né? Marcas, melhorem. Certo, gente? Uma pelezinha bonitinha feita. Será que a gente passa um pouquinho de iluminador? Vamos passar um pouquinho de iluminador. Por que não, né? Só o sol que tem que brilhar? Não. Eu também brilho, meu amor. Então, gente. Fiz minhas tranças de lã. Ela não tá pesando muito, assim. Na verdade, se eu tivesse só feito o meu primeiro plano, que eram só twists, o cabelo ia ter ficado super leve. Se você tem grilagem, com o cabelo ficar muito pesado, com a extensão, coloca twist que você não vai se arrepender. O twist, ele é bem levinho. Dá pra fazer todos os penteados que você consegue fazer com trança. Fica com um volume bem bonitinho. Tipo, não fica nada mirradinho. Porque o twist, ele dá aquela engordadinha, né? Mas, em resumo, como eu fiz a mistura dos três, eu não sei o que tem mais, mas eu acho que o que tem mais é trança mesmo. Enfim, em resumo, fui me entretenindo na hora de fazer as tranças. E, pelo visto, tem mais tranças do que twists ou dreads. Passei um pouquinho de iluminador também na pontinha do nariz. E agora, real oficial, a pele está pronta. Certo, agora eu vou pegar esse batom aqui. Esse batom é da Essence de Pose. E aí, ele é tão lindo na boca quanto nos olhos. Essa cor é a Plum 2. E ele tem uma textura muito fininha, muito levinha. É um batom muito bom. Gente, eu faço maquiagem, a maioria da maquiagem, com os dedos. Pra quem não tem noção de sombra e fazer sombreado e tal, o batom é uma ótima saída, gente. Porque até ele secar, você consegue fazer o que você quiser com ele. Consegue deixar bem marcadão, como se fosse um batom bem marcado. Ou você consegue só deixar um esfumaçadinho, dando leves batidinhas, igual você dá na boca. Essa fase ficou engraçada. Enfim... E é bem mais fácil, tanto de pigmentação, quanto de manuseio, fazer com o batom, porque dá super certo. Uma dica aí pra vocês que não gostam desse maquiagem, que se sujam toda com pó de sombra, e aí caem no olho, aí vai limpar e fica tudo preto, fica lindo. Só vou passar na boca também. Esse é um batom que eu tenho usado muito, gente. Ele é muito bonito. E quando vocês me veem lá no Instagram... Inclusive, você me segue no Instagram. Agora eu tô passando esse rímel aqui. Gente, eu amo máscara de cílios com essas cerdas pequenininhas, assim. Amo. Porque deixa os cílios super alongados e bem separadinhos, assim. Não fica aquele montado de pelo com máscara, sabe? Agora vocês vão ver um truque aqui que eu faço, gente, com a minha sobrancelha. Eu pego essa máscara e aí eu vou penteando, vou até mais de perto. Vem, ó. Vou penteando assim e aí ela vai preenchendo de uma forma bem natural, porque essas cerdas são fininhas, então até parece os pelos mesmo, ó. Dá uma diferença bem legal. E é com as cerdas praticamente limpas, gente. Então passa nos cílios, passa no outro cílios pra tirar o excesso. E aí sim que você passa na sua sobrancelha. Se bem que podia dar like nesse vídeo, né? Pra quem não sabe, eu não faço sobrancelha há mais de um ano, então por isso que ela tá assim, sem fazer. Bem, gente, eu acho que é isso. Ah, é, nem mostrei. Tem uma peninha também aqui na minha tronça. Eu sou muito engraçadinha e coloquei uma peninha cor de rosa. Espero que vocês tenham gostado desse nosso Maquifala. Olha a nossa maquiagem bem barbizinha, bem basiquinha. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!